Meus olhos erguem aqui, pois eu confio em Ti. Ó meu Senhor, Pai, me erguerás do pó, vem, não me deixe só, vem, dá de mim, Senhor, por Teu amor. Já farto estou, Senhor, pois meu viver de dor não satisfaz. Vem transformar-me, ó ser, com tudo o Teu poder, meus erros deixo atrás e dá-me paz. Amém. 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 Amém.